Nós estamos na quaresma, período de quaresma, para os fiéis católicos, que são aqueles 40 dias após a quarta-feira de cinzas, que é um período de preparação para a Páscoa. E para muitas pessoas o cardápio muda. Come-se mais peixe, feijão verde, come-se abóbora, ovos. O aumento desses produtos não é só na quantidade que ele é vendido, não é só na quantidade de consumo, mas também é visto na hora de você ir até o caixa para pagar por essas mercadorias. Então pedimos aí a repórter Nájula Fernandes para dar uma circulada em dois mercados de Teresina para a gente ver como é que estão esses preços. Acompanhe na reportagem. Peixe, feijão verde, machiste, abóbora, ovos, um cardápio nutritivo e suculento. Mas não é somente pelo sabor e nutrição que muita gente consome estes produtos. Estamos na quaresma. quando os fiéis católicos abrem mão de comer carne vermelha e buscam outras opções de alimentos. E a lista deles é grande. A procura também. E os preços bem mais altos, segundo os clientes e permissionários da nova SEASA. Aumentou demais. E nesse período chuvoso até as frutas, as verduras ficam ruins. O aumento realmente está gigante. Percebi que está mais elevado um pouco. Vamos aguardar mais a semana santa se aproximar. A procura está boa, só que quando ele chega na banca e vê o preço, poucas pessoas levam. Todo período de quaresma, a partir da quarta-feira de cinza, os preços das verduras e frutas, elas têm uma crescima. Isso é comum em período de quaresma. Um dos produtos mais consumidos nesta época é o ovo, que teve aumento na procura e no preço também. Os preços tiveram um aumento considerável nas últimas semanas. De um mês para cá, aumentou em torno de 30%. Mas mesmo assim, tem uma procura muito grande. Na lista de quem vai às compras neste período, o feijão verde não pode faltar. O litro varia com preço de 12 a 15 reais. O machixe, encontramos 15 unidades por 2 reais. O quiabo, um cento, custa 20 reais, ou 15 unidades por 2 reais. A abóbora, o quilo, está de 2 reais e 50 centavos. O azeite de coco, o litro, está sendo vendido, a 12 reais. O movimento neste período do ano aumenta pelo menos 30%. Na nova SEASA, são 660 permissionários e 1.600 pontos de venda, entre pequenos, médios e grandes comerciantes. não só projekt parente, mas vale a pena, alas... noinducação, acoló,